Olá, o meu nome é Luciana de Albuquerque Machado, eu sou estudante do curso de licenciatura em letras e literatura em língua portuguesa da UERGS. Eu gostaria de apresentar relato de experiências de bolsistas de monitoria ACD na integração entre ensino e inclusão na universidade. Este trabalho é um relato de experiências de bolsistas de monitoria para alunos com deficiência, mas também uma pesquisação, pois pretendeu mostrar as atividades de ensino e pesquisa no atendimento individualizado do aluno. A experiência no acompanhamento e desenvolvimento do aluno, os aprendizados coletivos, as ferramentas digitais utilizadas no ensino remoto emergencial, a importância e a relevância da monitoria no âmbito institucional. Metodologias Em encontros, uma vez por semana, durante quatro meses, adequamos algumas ferramentas, como o Google Docs, ferramenta de transcrição de voz, para facilitar os trabalhos do aluno e a digitação. Trabalhamos com histórias em quadrinhos brasileiras, adaptações literárias como Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis e Memórias de um Sargento de Milícias de Manuel Antônio de Almeida. Além de outras duas histórias mais contemporâneas de um projeto democratizado na internet, chamado Quadrinhos para Quarentenas, com quadrinistas brasileiros que disponibilizaram suas obras para download. Aqui temos algumas obras, HQs bem coloridas. Reembasamento teórico Sócio-interacionista e dialógico Com Vygotsky Relatos dos resultados obtidos A formação e conhecimento construído em rede Participação no primeiro curso de capacitação inclusiva com 40 horas E 300 horas de monitoria ACD, certificadas pela PROENS Atividades de ensino, leitura e escrita com o aluno Momentos em que acionamos múltiplas competências linguísticas Na interpretação do texto, sonoridade, pausas, expressão artísticas e interpretação O curso de licenciatura em letras tem como ciências humanas a inclusão de diferentes grupos através da linguagem A partir do entendimento da literatura como direito social e como releitura do mundo Considerações finais Nosso relato pretendeu contribuir para diminuir incertezas e desconhecimentos sobre estes alunos com deficiências na UERGS Como professores em formação, ampliamos nosso repertório sociocultural e linguístico Contribuições de vida que multiplicam-se horas de atenção Somadas às experiências individuais de cada um e de todos nós Representando um importante processo de formação pessoal dentro da educação especial Agradecimentos especiais ao professor Gilmar de Azevedo, do curso de letras Ao colega Lucas Eduardo e ao UERGS pela oportunidade Muito obrigada Agradecimentos especiais ao professor Gilmar de Azevedo, do curso de letras